O Espírito Santo é incrível como me sinto quando invade o meu ser Não dá pra explicar a vontade que eu tenho de chorar Quando o meu coração arde com Tua presença Quando entro na casa do Pai, me exazio de tudo Pra que você me inchar com apenas o que é seu Nada que vem de mim quero manter Sou ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito Escolho estar na casa do Pai Selando um novo tempo, vivendo um novo Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado O Espírito de Deus vem inundar o meu ser Espírito Santo é incrível como me sinto quando invade o meu ser Não dá pra explicar a vontade que eu tenho de chorar Quando o meu coração arde com Tua presença Quando entro na casa do Pai, me exazio de tudo Pra que você me inchar com apenas o que é seu Nada que vem de mim, nada que vem de mim quero manter Sou ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito Escolho estar na casa do Pai Selando um novo tempo, vivendo um novo Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado O Espírito de Deus vem inundar o meu ser O Espírito Santo é incrível como me tinha de ser Tchau.